Hora de conversar com Mônica Bergamo, hoje o nosso assunto se passa nos Estados Unidos porque a Califórnia vive constantemente sob o medo de sofrer The Big One, aquele grande terremoto que dizem vai separar a Califórnia do resto do país, a gente tem furacão na Costa Leste, no Golfo do México, a gente tem tornados no Meio Oeste, em Washington DC tem Donald Trump, protestos violentos acontecendo em todo o país, mas não há nada tão ruim que não possa piorar um pouco, porque o assunto da Mônica são as aventuras dos irmãos Weintraub nos Estados Unidos, eis a decadência do império americano. Depois dessa eu vou te ligar, tá bom? Tá ótimo, além de tudo... Não tem meu comentário, não tem meu tempo muito bem, pois é, bom dia em primeiro lugar a todos, pois é, os irmãos Weintraub que estão lá, Abram e Arthur Weintraub, né, continuam fazendo, começaram a fazer barulho lá e a gerar notícias mesmo fora do Brasil, que a gente lê hoje, pra fazer mais uma introdução aqui, né, Megali, eu li aqui hoje na Folha que os funcionários da OEA, a Organização dos Estados Americanos, lançaram uma nota contra a postagem que ele fez nas redes sociais, dizendo que um latino perguntou pra ele, perguntou não, disse pra ele, temos que nos adaptar a um novo normal, e que a resposta dele foi Miss Guevus, meus ovos na garganta de quem inventou isso. Então a mensagem foi considerada racista, homofóbica, vulgar, ou seja, começou, estava demorando, mas já começou a apresentação, assim, vamos dizer, o roadshow dos irmãos no exterior. Agora, aqui dentro do Brasil, Megali segue dando ainda pano pra mano com a questão do passaporte diplomático que o ministro Abraham Weintraub pode ter usado pra entrar nos Estados Unidos, ele que tinha direito a esse passaporte, porque até o dia 18 de junho ele ocupava o cargo de ministro da Educação, mas ele pediu demissão, viajou no dia 19, quando ele já não era mais ministro, e até hoje essa saída não foi esclarecida, o Itamaraty pediu visto pra ele com o passaporte diplomático, ele já não tinha mais direito ao passaporte diplomático, uma confusão geral, e agora o Ministério Público Federal pode abrir uma investigação com base em documentos enviados pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União foi instado a fazer essa investigação, o pedido foi feito pelo senador Fabiano Contarato, da rede, o Tribunal de Contas investigou a saída dele e ponto pro ministro, verificou que não houve uso de dinheiro público, pelo menos nessa viagem, nem poderia, já que ele não era mais ministro, mas, assim como não poderia viajar às custas dos cofres públicos, não poderia também usar o passaporte no momento em que os brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos por causa da epidemia do coronavírus. E agora, então, o Weintraub pode ter que dar explicações sobre algo que até hoje não ficou bem explicado, ele que está lá fora, representando o Brasil no Banco Mundial, com salário de R$ 115 mil, o Irmão está na OEA, com salário menor, R$ 50 mil, mas bom também, né, Megali? Mas estão eles lá fora fazendo barulho e devendo algumas explicações aqui dentro, Megali. Como é que é a expressão aí? Mis huevos? Mis huevos en la garganta, mis huevos na garganta. Meu Deus mio, que barro nivel. Mônica Bergamo, volta com outras informações. Mis huevos en la garganta de quien ha inventado esto. Pelo amor de Deus. Até segunda, Mônica. Bom fim de semana. Até.